Nesta sexta-feira, agora sol entre nuvens, nela de manhã, à tarde essa nebulosidade deve aumentar e há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva hoje para o estado de São Paulo inteiro. A previsão de chuva é bem baixa, mas ainda podemos ter alguns pontos isolados do estado com chuva. Já para o final de semana, as áreas de instabilidade devem voltar, principalmente a partir do sábado à tarde e domingo também há previsão de chuva e também para segunda-feira ou terça-feira as chuvas já devem diminuir. Para hoje, a máxima prevista é de 29 graus, mínima registrada hoje no campo da Bela Vista foi 17,5. Para o final de semana, as máximas variando entre 29 e 30 graus e as mínimas variando entre 15 e 17, Carla. Tempo quente e chuvoso, então. É, o tempo quente, abafado e chuvoso, né, e a chuva sempre mais no período da tarde. Tá certo. Então, Borigo, muito obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Pra vocês também. Um bom dia e um bom trabalho. Um abraço a todos e um bom final de semana.